Fala aí, galerinha que tá aí no canal no YouTube aí, beleza? Cheguei, mano, cheguei aqui mais um vídeo aqui pra vocês E, mano, sabe o que é o que é real, véi? Eu me peguei pensando aqui, né? Tava conversando com a minha amiga aqui faz pouco tempo E aí ela falou assim, cara, você não tá ligado as coisas que eu encontrei procurando sobre o seu nome no YouTube Tipo assim, coloquei, achou e é isso, tá ligado? E aí eu fiquei pensando realmente Deve ter umas coisas novas, aliás, inclusive eu gravei um vídeo esses dias que era reagindo, né? A um meme meu que aconteceu recente lá Não é realmente nenhum meme, é mais uma coisinha fofa E aí exatamente nesse vídeo a galera falou que, mano, eu travei do nada aqui, eu virei outra pessoa Exatamente nesse vídeo a rapaziada comentou que se colocasse iShow meme no YouTube até tinha mais coisas, enfim, mano Então o que a gente vai ver? A gente vai ver mais coisas hoje Eu quero entender o que acontece se eu procurar iShow no YouTube, entendeu? Tava aqui à tona, né? Tá um friozinho bão Então é por isso que eu chego, porque ele quer nada e falo aquele Opa! Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal Nesse canal aqui, né, pessoal? E é isso aí E aí, será que vocês estão prontos mesmo pra mais um vídeo? Então vambora Oh, e aliás, eu não sou muito de falar isso no começo, assim, de qualquer jeito Também porque eu sei que é chato, né? Mas, ó, a frequência no canal, meu amiguinho, tá uma parada assim da hora Então se você não é inscrito, já clica no botão que dá a cor da minha blusa aí, ó E você vai ser feliz É isso que eu tô te avisando enquanto ainda dá tempo Porque você tá perdendo tempo à toa aí se você não é inscrito, né? E é isso então, galera Vambora aí pra mais um vídeo, mano Ó, tô aqui, né, no Google, né? Acho que ninguém conhece muito esse site O que a gente vai fazer? A gente vai dar um rolê aí, então, pelo YouTube Mano, ó, procurou ali, youtube.com, deu enter Aí você tá aqui, aqui é meu, posso dizer que é minha casa, né? Esse site aqui, é quase minha segunda casa aqui já Né? Você vem aqui na aba pesquisar, galera O que que você vai fazer? Vai procurar iShow E aí eu vou dar enter Vamos ver o que que vai acontecer agora, meus abelidos O que que será que vai acontecer com essa busca? Mano, eu encontrei um vídeo aqui, rapaziada Já começamos, começamos bem Esse aqui eu vou até colocar o fone Porque isso aqui eu preciso ouvir E, mano, esse aqui eu nunca tinha visto esse vídeo, velho Eu lembro que quando esse vídeo foi gravado Mas eu nunca tinha visto E agora eu vou me deparar com esse vídeo aqui Vamos ver o que que vai rolar Né? Eu não sei se eu tô pronto pra assistir isso aqui, não, mano Ó, já é um vídeo que fazem, basicamente, aí Três anos, né? Eu não sabia desse vídeo aqui, não Mas enfim, vambora, vamos ver o que que vai acontecer Fala, galerinha do YouTube, beleza? Lucas Vlog Mano, eu lembro perfeitamente desse dia Vocês não estão ligados Eu tava de boa Eu tava, tipo assim, 100% na paz Tranquilo Ali, como vocês podem ver Ó, eu tava de fone de ouvido Tava ouvindo a minha música no meu canto Mano, o cara chegou, velho Ele chegou de um jeito É que, tipo assim Eu não consigo tratar mal um inscrito, tá ligado? O cara chegou, velho Ô, parecia que ele era, mano, sei lá O meu melhor amigo, assim Já chegou na intimidade total E aí, tipo assim Ele não conseguia lembrar meu nome Então eu não sabia se ele me conhecia ou não Se ele tava loucaço Eu não entendi nada Aí ele pegou e começou a gravar, viado Aí se liga Vamos ver o que que vai rolar É verdade Ele me contou essa história, velho Que ele foi roubado Eu dei vários conselhos pra ele e tal Não, vai ficar tudo bem Mano, do nada o vídeo começa assim Fala aí, galera Beleza? Tô aqui Fui roubado Fui roubado aqui no Tietê Mano, olha a minha cara de desapontar Mano, fiquei tristaço nessa hora Certeza Não, que isso, viado Eu não lembrava disso não Nunca Não acredito nisso Vou voltar isso aqui Claro Eagle Games, mano Só podia ser o Eagle Eu ri na hora O cara travou total O que que tá acontecendo nesse vídeo? Olha a minha cara Eu fiquei, tipo, muito preocupado Falei, mano, será que eu Será que eu tô mal ou ele tá mal? Tá ligado? Não sabia qual dos dois tava pior Daqui a pouco o vírus tá chegando aí Pô, pra fazer um outro vídeo Pra mim juntar com isso aqui Mas tamo lá Mano, daqui a pouco o vírus tá aí Eles vão pra casa do Eagle e do Neox Talvez eu vou tá lá no Rio também Curtindo o carnaval Simplesmente esse cara aqui Não, da hora Gente boíssima Mas ele simplesmente resolveu falar qualquer coisa Tipo assim, ele começou a gravar Falou que foi roubado Aí encontrou o Eagle Aí tá com a E-Show Aí daqui a pouco vai vir o vírus Aí daqui a pouco ele tá pensando em ir pro Rio E talvez vai encontrar nós lá de novo no carnaval Aí cê tá ligado Aí cê tá ligado né Partiu o vídeo como geral Mano, não tô acreditando Se esse cara ainda me assiste por algum motivo, sei lá Um salve pra você, irmão Tamo junto, véi É isso aí, cara Aqui um salve do Eagle pra você Tamo junto Vamos pra mais um aí, galera Esse aqui eu não esperava não, rapaziada Ai, show a Illuminati Eu nunca vi esse vídeo Nossa, esse vídeo eu nunca vi, mano Eita, vamos ver o que vai rolar Vamos nessa? Vamos embarcar nesse carrossel aqui, galera Vambora Tô ansioso, tô curioso pra ver esse vídeo Vambora Você conhece o I-Show? Pois saiba Eita, nois, meu Deus do céu O que vai rolar, véi? E ele é Illuminati Eita, só Illuminati? Mesmo Illuminati Vamos pensar O I-Show não teria Se os thumbs recentes ele usa um boné Boné em inglês é hard Eu não tô de boné, pelo menos agora Talvez eu não seja mais Torino traduzido do italiano Significa Turim Turim é uma cidade da Itália A Itália é uma coisa por sua primária Não, beleza A gente tá tendo uma aula aqui agora Muitos pensam que a Itália que criou a pizza Mas na verdade foram os egípcios O Egito em sua maior parte é formado por desertos O Brasil é o maior produtor de vidro do mundo Não, e aí galera Tô gostando da aula, hein Mano, que que é isso, véi? Português vieram até o Brasil Tinham índios aqui Índios caçavam com frio Não, o vídeo é aqui, ó I-Show é Illuminati E eu tô tendo uma aula de história Total, assim Olha isso Flecha em português de Portugal é seta Seta Não, não é possível isso Argentina Não, olha essa teoria, rapaziada Não é possível Argentina é um país latino Argentina é um país de origem italiana É um país de origem italiana A Itália é um dos países que mais tem pombo E o I-Show é o pombo do Rocket League E o I-Show é o pombo do Rocket League Coincidência ou não? Rocket League O que I-Show mais tem jogado em seu canal recentemente Ele jogava Minecraft no começo Com certeza Do nada apareceu o Venom no meu vídeo O nome Venom foi inspirado em um inimigo do Homem-Aranha O Homem-Aranha usava óculos O Leonard também usava óculos Não, olha o rumo que tomou o vídeo A gente tava falando do Venom, do nada foi o Homem-Aranha Ele é um grande fã de Homem-Aranha Leonard é intolerante à lactose Ou seja Mano, o que que é isso, véi? Comer nada que contém leite O Luba adora leitinho Nada, véi Foi pra outro youtuber agora Nada Dado o cabelo de cores extravagantes O Felipe Neto também entrou nessa moda E podem me cobrar O I-Show ainda vai mudar a cor de seu cabelo Não Nem fogo Não, 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 não Tô com medo Que isso? Não, não, pera Rapaziada, esse vídeo é de 13 de ju... Buguei já, até Mano, tô mal 13 de janeiro de 2017 Olha o que esse cara falou Eu não tô questionando E podem me cobrar O I-Show ainda vai mudar a cor de seu cabelo Impossível 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 Não, 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 não Tô com medo Juro Que isso, véi? O cara já sabia lá em 2017 O cara já, tipo, deixou bem claro Tá ligado? Coincidência? Já era, rapaziada As avós geralmente têm cabelos brancos Que moça Crochê Quando nossos pa... Ele começou a falar das avós, véi E embaraçar a linha do crochê O saci é um desses mitos E você sabe quem é o mito no Rocket League Não Não é possível, esse vídeo não é verdade Não é real, não é real, não é real, não é real, não é real esse vídeo, véi Na maioria dos games Quando você mata oito vezes seguidas Você recebe o status de lendário E você sabe quem tem o PVP lendário O I-Show É, rapaziada Acabou comigo, véi O cara me desmascarou total na internet Não, mas real, bizarro essa parada aí dele Ele chutou, obviamente Ou não, né Fica no ar aí pra vocês Ou ele chutou ou não O fato de que, mano O cara já sabia que eu ia pintar um cabelo, brother Coincidência? Acho que não Mano, a gente tem até uma... Uma... A gente tem até um especial aqui Uma homenagenzinha 4 milhões de inscritos Homenagem Vamos ver, ó 3, 2, 1 E já Victor Lunardi criou o seu pequeno canal Apenas para se divertir Mas o que era um hobby Se tornou o seu sonho Hoje se tornou sua vida E aquele pequeno canal Cresceu E hoje somos 4 milhões Impactante, eu diria 4 milhões Bem impactante Porque é, realmente, mano Vocês são... Tá ligado, né, mano? Se não fossem vocês aqui comigo Ah, eu sou muito fofo, véi Aí, ó lá O Pina colocou um story meu Mano, aí E esse tweet aqui O cara colocou nesse vídeo Mano, se liga Em 30 de novembro de 2011, rapaziada Eu fiz um tweet Será que eu consigo chegar a 130 inscritos, mano? Tipo... Mano, olha essa vida, tá ligado? Se você sonha com uma parada Se você quer alguma coisa Mano, corre atrás, tá? Corre atrás Porque você não tem desculpa, entendeu? Olha isso 30 de novembro de 2011 Eu me perguntando se eu conseguiria chegar a 130 inscritos no meu canal, véi Bizarro, bizarro Isso é bizarro É uma motivação do c... Né, mano? Segue sua... Mano, segue seus sonhos Segue sua vida Vai que vai, brother Não reclama, não Só vai, tá ligado? Se tiver problemas Tem que passar por cima deles Já falei pra vocês Isso aí, já, mano Vocês estão cansados de saber Aí, olha lá 130 inscritos E aí, olha lá onde nós chegou Tá vendo? Nós vai conquistando se Deus quiser Porque... O que é do homem O bicho não come Já contei só esse segredo pra vocês aí, véi Entendeu? Meu pai que me ensinou essa tramóia aí O que é do homem O bicho não come, fi Não adianta O que pertence a você Tá ali no futuro, vai O dia vai passar Você vai chegar Nesse dia que você vai ter sua coisa Entendeu? É, tá explicado aí a parada Olha lá Eu lá nos Estados Unidos Felizão Tá vendo? Chegar lá Com fé no pai Né não? Enfim, rapaziadinha A gente deu uma vasculhada Nesse YouTube aí Mano, bizarro Bizarro A gente fez esse vídeo muito engraçado Tem coisa que eu nem sabia E até fiquei assustado, mano Confesso Mas foi da hora Foi da hora E esse foi o vídeo de hoje, né Porque, mano Tá bem frequente Inclusive já vai ter vídeo amanhã Assim como depois de amanhã Se tudo der certo Se Deus quiser A gente vai tá aí, né, mano A frequência tá mó da hora no canal Inclusive se você quiser deixar um like Só pra me dar uma força É nóis E se você não é inscrito Meu brother Clica no botãozinho vermelho de inscrever Se demorou Chega mais E é isso, rapaziada O Iluminati aqui vai se retirando Aquele beijão Aquele abraço Até mais E... Fácil Fácil Fácil